Assassin's Creed é a próxima franquia de jogos a ganhar um filme em Hollywood e eu acredito que muita gente possa não conhecer do que se trata a história. Foi criado pela empresa francesa Ubisoft, é um jogo de mundo aberto em terceira pessoa com um forte teor histórico e foca em ação e movimentos de parkour. Lembrando que eu vou contar aqui um pouco sobre os jogos principais da franquia, os de celular ou spin-off, não vou falar muito aqui não, tá? E antes de começar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me segue nas redes sociais, tem os links aqui na descrição e já deixa seu like. Agora sim, senta aí! A história principal gira basicamente em torno de duas sociedades secretas rivais da antiguidade, os assassinos e os templários. O primeiro jogo é o Assassin's Creed de 2007, o jogo se passa no ano de 2012, aonde o bartender Desmond Miles é sequestrado por uma poderosa organização chamada Abstergo. Ele é forçado a usar uma máquina chamada Animus, onde ele conseguiria reviver as memórias dos seus antepassados. A Abstergo, na verdade, nos dias atuais, serve de fachada para os templários e o Desmond é descendente de um assassino muito importante, um sírio chamado Altair Ibn-la-Ahad. Os templários querem saber a localização dos pedaços do Éden, ou chamados também de maçã do Éden, que são artefatos antigos que dão grande poder e conseguem controlar a mente de outras pessoas, criados por aqueles que nos procedem, que seriam basicamente os deuses. Ele volta para 1191 e revive os acontecimentos do Altair durante a terceira cruzada da Guerra Santa, se passando nas cidades de Damasco, Jerusalém e Acre. Ele era membro dos assassinos e o grupo vive sob três regras absolutas. Nunca matar uma pessoa considerada inocente, sempre ser discreto e nunca comprometer a irmandade. Só que, por um descuido, o Altair acaba comprometendo a sociedade dos assassinos e para recuperar o status que ele tinha, ele tem que caçar alguns alvos que o mestre dele ordenou. Os alvos são conspiradores que querem obter os pedaços do Éden, mas quando ele chega no último alvo, ele descobre que, na verdade, o mestre dele está por trás de tudo isso, porque ele queria o pedaço do Éden só para ele. O Altair consegue derrotar ele e esconde o pedaço do Éden em um local seguro. Descoberto isso e voltando para o tempo atual, a Abstergo não precisa mais do Desmond, então eles mandam matar ele. E nessa hora, o local é invadido por integrantes dos assassinos e conseguem resgatar o Desmond dali. Os integrantes seriam a Lucy Stillman, o Sean Hastings e a Rebecca Crane. O próprio pai do Desmond também faz parte do grupo. Essa história deu sequência ao Assassin's Creed 2, em 2009, que seguia a história do Desmond agora vivendo o passado de outro descendente, um italiano no século XV chamado Ezio Auditore da Firenze. O Ezio começa como filho de um assassino que tem a família morta por um antigo aliado, o espanhol Rodrigo Borja, que no futuro se tornaria o Papa Alexandre VI. Isso é algo muito legal de Assassin's Creed, porque ele mistura história de verdade, pessoas que realmente existiram, com fatos inventados para o jogo. Muita gente famosa da história mundial aparece nos jogos, como por exemplo aqui no Assassin's Creed 2, o Leonardo da Vinci, que ajuda a protagonista durante a história. A história aqui, basicamente, segue a vingança do Ezio contra o Rodrigo Borja, e ele tentando recuperar um pedaço do Éden dos Templários. O interessante é que, no final, ele acaba encontrando um ser holográfico, que fala diretamente com o jogador, no caso você aí que está jogando. Esse ser é a deusa Minerva, e ela conta como a civilização dos deuses foi interrompida por catástrofes, e como a nossa também estaria marcada para acabar no ano de 2012. Em 2010, veio Assassin's Creed 2 Brotherhood, que seguia exatamente no final do 2, e de novo Desmond deveria seguir a história do Ezio, agora alguns anos à frente, onde ele já é um verdadeiro mestre na ordem dos assassinos. Ele sai da Itália, vai lutar contra os Borja de novo, mas dessa vez em Roma, chegando até a enfrentar César. Aqui, o Ezio recupera o pedaço do Éden e esconde ele num templo, o Templo de Juno, que também era uma deusa na Antiguidade. No presente, com base nas memórias do Desmond, eles vão até o templo, onde ele acaba encontrando a própria deusa, que diz que a raça humana é inocente e ignorante, e em seguida ela começa a controlar o corpo do Desmond e faz ele assassinar a Lucy. Lembra dela? A primeira pessoa que salvou o Desmond lá na Abstergo? Desse jeito, acaba o jogo, levando a gente pra terceira parte da saga do Ezio, em Assassin's Creed 2 Revelations, que chegou no ano de 2011, e seria o final da trilogia do Ezio, e também fecha algumas pontas soltas sobre o Altair lá do primeiro jogo. Ele começa imediatamente depois do fim do Brotherhood, aonde o Desmond acaba ficando preso dentro do próprio subconsciente, aonde ele começa a reviver os últimos dias da vida do Ezio. O Ezio, já velho, vai pra Síria tentar descobrir a origem da Ordem dos Assassinos, e saber mais sobre o agora lendário Altair. A fase do Desmond continua em Assassin's Creed 3. Dessa vez, o Desmond descobre que o fim do mundo tá se aproximando no ano de 2012, graças à deusa Juno. Então ele é obrigado a descobrir uma forma de entrar no grande templo da primeira civilização pra impedir a catástrofe. Pra descobrir a localização do templo, ele usa as memórias de outro antepassado, um mestiço meio britânico, meio índio, o nome dele é Connor Kenway, e ele vive nos anos de 1753, durante a Revolução Americana que deu a independência dos Estados Unidos. Convivendo com figuras importantes como George Washington, Benjamin Franklin, entre outros. Depois do final de Assassin's Creed 3, a série toma um novo rumo em Assassin's Creed 4 Black Flag de 2013. Agora a gente não tem mais o Desmond, ele salvou o fim do mundo em dezembro de 2012 no jogo. Então aparece um novo personagem, não identificado, que seria numa tela em primeira pessoa, como se o jogador mesmo fosse aquela pessoa. No contexto do jogo, uma amostra do DNA foi retirada do corpo do Desmond pela Abstergo, e você é um funcionário da empresa que vai usar ânimos pra reviver as lembranças dele. O jogador revive o pirata Edward Kenway, o avô do protagonista do Assassin's Creed 3, o Connor Kenway. O jogo se passa na época dos piratas no século XVIII, na América Central, se passando por Havana, Kingston e Nassau, e usando bastante dos navios durante a jogabilidade e durante as batalhas. Em 2014 a gente tem uma novidade em Assassin's Creed Rogue. Dessa vez a gente não tem mais a numeração dos jogos, e pela primeira vez aqui a gente joga com um templário de verdade. O enredo no presente começa um ano depois dos eventos de Black Flag, com um novo personagem não identificado que trabalha pra Abstergo, com visão em primeira pessoa também. O mesmo esquema do jogo anterior. Dessa vez ele encarna as memórias de Shea Patrick Cormack. Ele era um assassino que trabalhava no Atlântico Norte durante a Guerra Franco-Indígena em 1956, na busca de um pedaço do Éden. Mas pelas atitudes de seus mestres, ele acaba se rebelando e parte pro lado dos Templários. Ele encontra um pedaço do Éden que tava nas mãos de Charles Dorian, e o Shea mata o Charles pra pegar o artefato, o que leva diretamente à sequência de início do próximo jogo. Lançado no mesmo dia que Rogue chegou a Assassin's Creed Unity em 2014. O protagonista aqui se chama Arno, e é o filho do Charles Dorian, que foi assassinado no fim do jogo anterior. Ele cresce numa família da Ordem dos Assassinos, e quando cresce ele começa a investigação sobre a morte do pai, ao mesmo tempo que ele tenta salvar a França do controle dos Templários. O jogo se passa em Paris durante a Revolução Francesa no final do século XVIII. O último jogo principal até agora foi lançado em 2015, o Assassin's Creed Syndicate, que se passa durante a Revolução Industrial em Londres no ano de 1868. Conta a história dos gêmeos Jacob Frye e Evie Frye, que correm o mundo do crime organizado na Era Vitoriana, lutando pra restabelecer a ordem controlada pelos Templários. Os jogos seguem uma mesma receita de bolo, mostrando o personagem atualmente que reencarna algum antepassado aonde se passa a maior parte dos jogos. O foco principal é mostrar o período histórico, mas também mostrar essa caça aos pedaços do Éden e todos os conflitos entre os assassinos e os Templários. Quando surgiu o primeiro jogo, ele foi muito bem recebido. Ele tinha ótimos gráficos, um mundo aberto pra ser explorado, e mesmo o jogo sendo um pouco repetitivo, ele foi muito bem aceito. Ele foi melhorando, só que até o Assassin's Creed 3, onde ele teve uma queda na qualidade. Ele recuperou no 4, mas ele caiu muito no Unity, principalmente pela quantidade de erros que o jogo trazia. Além desses jogos principais, é claro que com a fama foram feitos vários outros tipos de jogos, expandindo as histórias dos antepassados, como InBloodline ou Discovery, e apresentando outros personagens, como por exemplo nos jogos Assassin's Creed 3 Liberation ou Chronicles. É muito legal ver como é tudo bem encaixado, as ações fictícias com os momentos históricos, e com as pessoas que realmente existiram na época. Eu particularmente gosto muito de Assassin's Creed, e até hoje me diverte. A fama da franquia caiu um pouco com o tempo, mas não tem como negar a importância que ela ainda tem. Nessa semana vai ser lançado o filme sobre a franquia de jogos nos Estados Unidos, e o filme vai se passar no século XV, durante a Inquisição Espanhola, ou seja, uma história inédita feita exclusivamente para os cinemas. Nós somos assassinos. Então é isso, na descrição desse vídeo vai ter o link para a loja Pano de Vela, que agora além dos 5% de desconto do Nerd All Stars, está abrindo uma loja nova, a terceira loja, na cidade americana, dentro do supermercado São Vicente, na Avenida Silos. Para quem mora por aqui, dá uma passada por lá, e para quem mora mais longe, tem o site aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, falando o que você está esperando para esse filme, me segue lá nas redes sociais, para ficar por dentro das novidades. Muito obrigado, valeu, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.